E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá, amiga. Olá, amigo. Fim de semana aproveitável, hein? Não é tudo aquilo que a gente gostaria de ter, de sol do começo do dia até o anoitecer. Porque tem nuvens que virão do mar e poderão trazer, com esse clima abafado, o calor, chuvas e trovoadas até temporais fortes entre a tarde e a noite. De qualquer forma, vamos ter momentos de aproveitamento, praia e também nas cidades, no campo, aproveitamento com sol e calor, mas o risco de chuvas e trovoadas temporais durante a tarde, com ventos fortes, rajadas e até a provável queda de granizo em alguns lugares do interior. Situação de instabilidade, portanto, entre a tarde e a noite. Em alguns lugares chove mais, outros chove menos, mas tem aproveitamento, isso é que é o importante. Tempo de calor, 32 graus no litoral, na capital também. No interior, 37 a 38 graus lá no norte. Nas demais regiões, 35 graus. Um abraço a todos. Aumento o tempo.